Eu faço isso a cada três meses. Eu encho o meu bujãozinho para levar para o interior. Olá, seja bem-vindo! Gravando mais um vídeo para você, canal Variedade Mota Vídeos, eu sou o Geraldo Mota. Bora para o vídeo? Tenho um botijão de gás P13, uma balança, um botijão de gás P2, com uma tara de 3,6 kg, ele é um botijão para 2 kg, peso líquido, e um transferidor de gás, ele está com 4 kg, 460 gramas. Eu vou colocar mais um quilo de gás nele, porque eu vou levar ele de volta para o interior do município de Bonfete, e eu trouxe para completar ele e também para fazer esse vídeo, para mostrar para você como eu transfiro o gás do botijão P13 para o botijão P2, aproximando de 5,6 kg, incluindo a tara. Normalmente eu nem chego no peso máximo, deixo um pouco abaixo, então eu vou aproximar de 5,6 kg, carga total. Vou usar essa cadeira como suporte. Vamos pôr o botijão aqui, seguro, A balança, a balança pode ir no chão. Muito bem. E o nosso transferidor de gás. Quando eu fui comprar esse transferidor, ele veio com esse aqui, com essa pecinha. Mas, eu encontrei um, no desmanche, no ferro velho, que veio com uma, tipo um, um registro, sabe? Olha, que fecha o gás. Então, esse aqui, eu vou conectar no P13. Para quando eu for encerrar, e já estiver cheio, eu vou fechar ele, vou fechar esse, esse aqui, peraí, esse aqui é o do ar, o vermelho é do ar, e o preto é do gás. Eu vou fechar o do gás, vou desconectar. Se você for fazer na, na tua casa, faça num ambiente aleijado. Para você não correr o risco, de se acidentar com o gás. Tem que fazer com cautela. Você encontra, no mercado livre, só esse aqui para vender. Começar, conectando, esse registro, no botijão, P13. O registro está fechado. Agora, conectando esse, no botijão, P2. Está conectado, a mangueira, o registro, o transferidor, no botijão, P2. E aqui, eu tenho, o peso, do botijão, mais o gás, que está dentro dele. Eu quero aproximar, de 5,6 kg. Então, eu vou, abrir, o registro, do P13, e vou abrir, também, o registro, do P2. olha que a balancinha, já começou a girar. Olha só, a mangueira, está, vibrando. Deixa eu ver, se eu consigo mostrar para você, o gás. eu faço isso, eu faço isso a cada três meses, eu encho o meu bujãozinho, para levar para o interior. Veja que já está com 5 e 100. É rápido, olha só. mais contigo, saído. agora eu tenho 5 e 300, ele já está em uma velocidade menor, eu vou, vou fechar aqui em cima, vou fechar aqui, o P13, eu vou fechar o gás do P2, vou fechar o gás do P2, olha, 5 e 300 e 78, acho que vai dar isso, 5 e 300 e 78, é, está variando, porque o gás fica balançando lá dentro. Agora eu vou abrir, o, registro do ar. Reparem que só sai ar. Não sai gás. Só, só uma direta, vem para cá, só, só sai ar. Não sai gás. Por que? Está fechado o P3, olha, P3 é fechado, o gás do P2 fechado, e aberto está o vermelho, que é o ar. Ó, não sai gás. Agora eu vou fechar, ó, fechei, o ar, vou abrir, para o gás, vou lá na balança, dar uma olhadinha, vamos lá, 5 e 300, está balançando o gás dentro, né? Agora, eu quero 5,5 kg, para mim, está bom. Então, agora eu vou, vou abrir, P13, ó, aberto, olha só, olha o gás passando, ó, 480, nossa, deixa eu fechar, vamos fechar o 13, está passando o que eu quero, vamos ver, vamos ver, olha só, 5,545, hum, ah, mas está bom, eu não gosto de encher, no limite, eu gosto de trabalhar com a tolerância, que já é um, um multijão antigo, né, já esfregou o fundo, no chão, por aí, então, eu acho mais seguro, ter uma margem de tolerância, vale? 5,550, aquele com gás, até 5,650, é normal, mas eu prefiro deixar assim, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Está fechado o P13, está fechado, aqui, vou fechar o P2, e vou, se eu quiser liberar o ar, você vai ver que não vai sair gás, olha, só sai gás, muito bem, agora, eu vou soltar, se eu solto, consigo soltar com a mão esquerda, eu não tenho desperdício de gás, eu não tenho gás vazando, apesar de ser um pouquinho difícil de soltar, aí, pronto, está cheio, essa pressão que você está vendo, isso aí, não é gás, agora, aqui está fechado o P13, eu solto o registro, ó, pronto, vamos testar o vazamento, eu vou pôr um pouco d'água, vou ver se está pegando aqui, olha, não pode subir bolha, na válvula, olha só, foca, foca, isso, opa, aí, focou, não está subindo bolha, ó, tem água aqui, ó, em caso de bolha, caso subir bolha, você vem aqui, ó, pega com a chave, vou distanciar um pouco o celular, para não olhar o celular, ó, você faz isso, força um pouco com a chave, e solta rapidinho, tá, que a válvula vai acomodar, você vai fazer o teste, novamente, e vai conferir, pôs água, não vazou, em 30 segundos, não vazou, não criou bolha, então está vedado, eu fico por aqui, obrigado por assistir, e te vejo no próximo vídeo, e te vejo no próximo vídeo.